Música Pessoal, eu vou aproveitar aqui essa estrutura E pedir a permissão do prefeito Pra fazer colar aqui um dente meu São todos Sou ser humano também Mas ó, viu como eu preciso de vocês São assim, dia a dia nós vamos ajudando as pessoas Eu vou fazer colagem do dente dele aqui agora Eu estou dizendo que eu pedi a permissão do prefeito Porque isso aqui é uma ação em conjunto com todos E a prefeitura, de parabéns com a Secretaria Municipal de Saúde Fazendo esse trabalho belíssimo Que é cuidar das pessoas E eu, como sou cidadão Estou precisando de um cuidado E a prefeitura Atentamente vai me atender agora Com licença Obrigado 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 Obrigado.